O que é a gente sempre tenta ter uma convivência muito de união entre nós? Talvez a gente não tenha conseguido sempre fazer isso, mas eu sou prova disso, porque eu estou no departamento, talvez, 26 de contrato, e há 30 anos que estou nesse departamento, desde a época de estudante, e eu sou prova de que às vezes a gente discute, se tem desvergências de pontos, etc., a gente procura sempre estar junto. Eu gostaria muito que nesse momento, que é um momento de confraternização, de chegada, fosse um momento que fosse contínuo. Às vezes não dá tempo no dia a dia, cada um tem suas coisas para fazer, mas eu acho importante que, de quando em quando, a gente tenha essa parada no templo para conviver. Porque, afinal de contas, isso é a nossa vida. Nós ficamos a maior parte da nossa vida trabalhando, e acho fundamental que essa convivência seja extremamente saudável. Então, eu proponho um brinde aos recém-chegados, e que sejam muito bem-vindos e felizes com a gente, como a gente espera que a gente possa ser com vocês. Bem-vindos. E eu vou pedir um favor para o Silvio e para a Rosinha, em nome do departamento. Por favor, vocês peguem ali duas lembrancinhas que estão para os recém-chegados. Eu vou pedir uma salva de palmas. Eu vou pedir uma salva de palmas. Vocês vão receber uma pequena lembrancinha, que não é... Talvez não seja nada, mas, na verdade, é tudo. Que é o nome de vocês para colocar na porta de vocês para sair. O Silvio tem que fazer uma entrega mais longa para as fotografias. Vai lá. A entrega de um pouquinho a mais. Para o trabalho. Para o trabalho. Obrigado.